Ela é o meu amor, é o amor da minha vida. Ela é a pessoa que eu quero compartilhar todos os momentos, ela é incrível, ela é... Sem palavras, não tem como, porque quando você limita em palavras, a pessoa não é só aquilo, ela é muito mais. E fala tudo, tudo também é muito vago, então é melhor não definir. But still you, still you want me? Stress lines and cigarettes, politics and deficits, laid built and overages, screaming and hollering. But still you, still you want me? Tchau. Música Lindo, um momento que acho que eu vou aguardar pra sempre, porque vai ser muito forte, acho que tudo isso que eu fiz só foi assim, pra ver a Natalia entrar. Música 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 Música